Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto, e eu quero mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Eu vou hoje fazer, gente, um hambúrguer aqui em casa, vou me arriscar, né? Fazer um hambúrguer artesanal aqui em casa, hoje à noite, quero mostrar pra vocês. Agora eu vou dar um pulinho ali no parque, porque a minha filha quer jogar um pouquinho de bola, enquanto minha esposa vai ali no banco resolver umas coisas, e também vou filmar pra vocês, tá bom? Ah, gente, não esquece de deixar o like, tá? Que ajuda muito aqui no canal. Gente, não esquece também de comentar aqui embaixo que vocês estão achando o vídeo, tá bom? Se vocês querem ver alguma coisa em especial que eu não tenho mostrado, tá bom? Aí se eu puder, eu vou estar filmando pra vocês. Bom, gente, eu cheguei aqui no parque, né? Já vai dar cinco horas, nós demoramos lá no banco, né? Que meu esposo foi resolver uma senha que ele tinha perdido, mas conseguimos, né? E chegamos aqui pra eles jogarem um pouco de bola, gente. Eu vou ficar aqui assistindo, esperando, né? Dá hora pra ir embora. Eu vou ficar sentada aqui, ó, nesse banquinho, ó. Ó, gente, tem um banquinho aqui. Eu vou ficar aqui sentada só esperando. Ó lá, eles estão jogando. Bola. Esse parque, gente, é aquele que eu fui fazer o piquenique. Ele é bem próximo de casa. E como é folga do meu esposo, então... Eles quiseram vir jogar um pouquinho de bola aqui, né? Sair um pouco, pouca coisa. Não vamos demorar muito pra ir embora, porque também já é tarde. Quase não tem ninguém aqui hoje, ó. Tá bem gostoso. Aqui é bom fazer caminhada, gente. Caminhada, correr, sabe? De manhã. É bem gostoso. Aqui onde eu tô sentada, gente, tem um caminho de formiga, ó. Tô vendo as formigas aí? Ó o caminho delas. Vai longe. Vê no caminho ali? Elas tão passando bem perto do meu pé, só que... Se eu não colocar o pé aqui no caminho delas, elas não vão morder. E essa formiga vermelha aqui, gente, ela morde com a beleza. Vou ficar com o pé bem pra cá. Então tá no meio, no caminho delas. Tá. Bom, gente, passamos aqui no McDonald's. Acabamos de sair do parque. Tá uma parte muito gostosa, com calorzinho. Aí a gente passou pra tomar um sorvete, gente. Por quê? O hambúrguer vai ser lá em casa. Bom, gente, eu pedi uma casquinha de creme. A minha filha aqui, ó, pediu um de misto. E meu esposo também. Uma casquinha mista. A gente resolveu vir aqui pro lado de fora, ó. Pra que tá melhor. Minha filha quis vir aqui, então comer aqui fora. Gente, a noite tá tão gostosa. Boa pra passear mesmo. Boa pra passear mesmo. Bom, gente, eu cheguei em casa. Passamos ali no McDonald's, né, como eu mostrei, pra tomar um sorvetinho. Aí aproveitei e já passei no Atacadista Esperança pra comprar carne moída pra fazer o hambúrguer, gente. Vou fazer aqui em casa mesmo. Vou ver se vai dar certo, né? Porque eu não tinha feito ainda. Mas eu creio que vai dar tudo certo. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar também agora o que eu comprei lá no mercado Atacadista, tá bom? Bom, gente, pra fazer o hambúrguer hoje eu comprei esse pão aqui, né, da Panko. Ele é menorzinho, gente, mas ele é bem fofinho, bem gostoso. Tinha uns maiores lá, mas não era tão fofinho. Então eu gosto desse, tá? Esse foi R$10,29, tá? Esse pão aqui. Aí eu comprei, gente, a carne moída lá. Eu comprei a 100. Tava R$26,90 o quilo. Achei muito barato, gente. Aí pedi pra moer 1 quilo. Passou um pouquinho, né? Deu 1,96 e deu R$29,48, tá? Essa vai ser a carne de fazer o hambúrguer. Aí também aproveitei e comprei o ketchup que eu não tenho aqui em casa. E comprei também esse suco aqui, ó, Maguari, que a gente gosta muito desse suco de uva. Como nós tomamos refrigerante ontem, né, gente? Então eu comprei esse daí, tá? O suco. E comprei também, gente, um pouquinho de queijo. Porque o queijo também tem sido um dos vilões, né? Muito caro, ó, um pouquinho. Deu R$7,78. Mas não tem como fazer hambúrguer sem queijo, né, gente? Então a gente comprou um pouquinho. Essas coisinhas aqui, gente, deu exatamente... Peraí, deixa eu focar aqui. R$60,98. E eu não comprei nem um chocolatinho pra sobremesa. Então vai ficar isso aqui mesmo. As outras coisas já tem aqui em casa. Tem tomate, alface. Tem mostarda. Então, é... Eu já tenho aqui, então já vai dar pra gente fazer. Bom, gente, pra fazer o hambúrguer, eu vou precisar da carne. Tempero, né? Eu tenho aqui uma pimenta calabresa e orégano. É o que eu tenho, gente, aqui. Então eu vou colocar azeite e aveia. Colocos finos, tá? Essa receita aqui, gente, eu peguei no canal Escola de Salgados, tá? Eu vou fazer do jeito que ele ensinou ali, mas é simples. A única coisa diferente que ele coloca é essa aveia, tá? Colocos finos, ele disse. Então eu tenho restinho só e eu vou colocar. Então eu vou fazer com esse ingrediente, tá? Que eu tenho aqui. E sal, né? Um pouquinho de sal. Bom, gente, eu já botei a metade aqui da carne. Aí eu vou colocar orégano. Tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho de pimenta, gente. Mas assim, tipo, muito pouquinho mesmo. Aqui em casa a gente não gosta muito, sabe? Quase nada. Um pouquinho de sal, né? Não posso salgar dessa vez. Vou salgar. Meu Deus. Só um pouquinho de sal. Até que fica meio sem sal, porque é salgado demais. Tudo a gosto, os temperos, gente. E o azeite, vou botar um pouco de azeite. Aqui é a olho mesmo. E só tem um restinho, gente, de aveia. Não faz nada. Vou colocar aqui, né? Ele pede uma xícara, né? Mas uma xícara, gente, é pra um quilo. Como aqui não tem um quilo, tem meio, né? Aqui faz de uma xícara. Agora é só misturar bem, ele falou. Mistura bem. Quanto mais misturar, melhor. Um cheirinho de azeite, bem gostoso. Sovar bem aqui. Misturar, né? Na verdade. Pode ser salgado essa vez. Eu tô fazendo pra dez hamburguinho, né? Vocês viram que o pão é pequeno? Então, eu vou fazer pra dez. Vou fazer, é... Não vou fazer ele muito grande, não. Vou fazer ele pequeno. Deixa eu botar aqui um pano aqui embaixo, que ele tá fazendo muito barulho, né? Melhor assim, ó. Um pano embaixo da vasilha. Cheirinho de azeite. Misturar bem. Sei que já tá bem misturado. Bem misturadinho mesmo. Agora, eu vou fazer as bolinhas do tamanho que eu quero o meu hamburguer, tá? Aí, a pessoa vai fazer o tamanho que ela quiser, né? Como eu vou querer pequenininho, vou fazer as bolinhas pequenas, pra depois eu só... Mas eu consigo fazer dez aqui. Isso tudo mais ou menos o mesmo tamanho, né? Não sou muito boa pra fazer as coisas do mesmo tamanho, não. Acho que eu tô fazendo grande demais. Até agora, deu quatro. Cinco. Se eu consigo fazer dez aqui. Porque é dez pão, né? Que tem lá no pacotinho, então eu já vou fazer dez logo. Sete. Oito. Oito. Consegui fazer as dez, gente. Tô na bolinha assim, gente. Agora é só amassar e colocar pra fritar. Ficou assim, ó. Quase tudo do mesmo tamanho, né? Essa aqui ficou um pouquinho menor. Tá vendo? Dez. Bom, gente. A gente vai fritar ele aqui, ó. O meu esposo tá fazendo. Aqui, né? Onde a gente faz o hambúrguer mesmo. Depois o meu esposo vai colocar o queijo. Vamos ver se vai dar certo assim, que nós achamos melhor pra não fritar aqui no óleo. Então, acho que assim vai dar certo também. Gente, pra nos acompanhar nesse hambúrguer, a gente vai assistir esse filme aqui. De terror. Parece que é de terror, né? Ó. A gente vai assistir esse filme aqui. Olha, gente, como ficou o hambúrguer. Hambúrguer, gente do céu. Muito, muito gostoso. Muito bonito. A gente vai saborear agora essa maravilha. Assistindo o filminho ali, ó. Bom, gente. Eu vim aqui a encerrar esse vídeo. Já tomei meu banho. Minha esposa e minha filha já foram dormir. E eu vim aqui falar pra vocês que o hambúrguer ficou muito gostoso, gente. Faço aí na casa de vocês. Se nunca fizeram, né? O gosto é muito melhor do que eu comprado no mercado. É bem mais gostoso mesmo. O filme também foi muito bacana, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, tá bom? Foi bem legal mesmo. Passamos um dia bem gostoso. Uma tarde, né? Na verdade. Se vocês gostaram, gente, não esqueçam de deixar o like, tá bom? Compartilha esse vídeo. Clica aí no sininho, né? Pra que toda vez que surgir um vídeo novo, vocês serão notificados, gente. Tá bom? Ajuda bastante aqui o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho